Fala, galera! Estamos de volta com mais um vídeo. Esse vídeo aqui é isso mesmo, é a lei dos cossenos como você nunca viu. Se você é iniciante, não assista a esse vídeo. Só assista esse vídeo se você for brabo. Se você for brabo, dá o seu like, se... Dá o seu like, compartilha, curte, comenta, faz o caramba aí, roda a vinheta e vamos que vamos. Vambora! Olha aí, gente, olha só. O título desse vídeo é justamente isso, a lei dos cossenos como você nunca viu. Pode parecer uma idiotice, mas a lei dos cossenos é uma forma muito poderosa que ela relaciona lados e ângulos de um triângulo. E a gente sabe que a lei dos cossenos, classicamente, é escrita dessa forma aqui. Lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois outros lados, menos duas vezes o produto entre eles, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Esse formato aqui é um formato muito bacana, mas eu prefiro escrever a lei dos cossenos de uma forma um pouco diferente. Eu prefiro deixar o cosseno isolado. Como é lei dos cossenos, faz muito sentido você deixar o cosseno de um lado e o resto do outro, porque é a lei dos cossenos, o cosseno tem que aparecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o cosseno isolado. Então, eu vou trazer esse 2bc para cá, vou jogar o a para lá e aí vou isolar o cosseno. Quando a gente fizer isso, você vai ter o seguinte, o cosseno de a vai ser essa expressão aqui. B2 mais c2 menos a2, que o a vai para o outro lado, esse cara vem para cá, e o 2bc que estava multiplicando passa para baixo, dividindo. Aí você fala assim, o vídeo era isso mesmo? Isolar o cosseno e deixar o resto do outro lado? Não, animal, presta atenção. Então, olha aqui, a gente vai pegar essa expressãozinha aqui e vamos dar uma brincada com ela. Mas para dar uma brincada com essa expressão, eu preciso que você lembre de algumas coisas muito legais que envolvem trigonometria e transformações trigonométricas para ângulos. Que é o seguinte, presta atenção. A gente sabe que, o que nós sabemos? A, B e C são ângulos internos de um triângulo. Então, com certeza, são ângulos que estão entre 0 e 180. Então, se por acaso aparecer a metade desses ângulos, que vai aparecer nesse vídeo, a metade desses caras tem entre 0 e 90, e portanto as metades desses ângulos são ângulos entre 0 e 90 graus, cujos senos e cossenos são positivos. Beleza? Primeiro ponto. Então, vamos lá. Fato número 1, que eu queria que você lembrasse comigo. Tem uma expressãozinha, na verdade, duas expressões que eu vou precisar aqui, que elas vêm daquelas fórmulas de arco dobro e arco metade da trigonometria. Que fórmulas são essas? Quando você quer calcular o seno da metade de um ângulo, seno de x sobre 2, isso aqui é mais ou menos a raiz de 1 menos o cosseno de x, tudo isso sobre 2, tá? Dedução disso é muito simples, é só você pensar na forma do cosseno de 2x, como sendo 1 menos 2 seno ao quadrado de x, isola as coisas e vamos que vamos. Eu não estou querendo dedução, eu quero aplicar essas fórmulas para essa figura, tá? Maneiro. E da mesma forma, se você quer o cosseno de x sobre 2, isso é mais ou menos raiz de 1 mais cosseno de x sobre 2, tá bom? Então, essas formulazinhas aqui, se você não conhecia, acho até legal você anotar isso, tá? Como sendo uma forma aí de você memorizar esses negócios, tá? Porque eu vou precisar dessas formulazinhas nessa aula de hoje, tá bom? Qual é o nosso grande lance aqui, pessoal? A lei dos cossenos dá para a gente o cosseno de um ângulo. Nas expressões do seno de x sobre 2 e do cosseno de x sobre 2, a gente tem metade do ângulo, todos envolvendo 1 menos cosseno e 1 mais cosseno. Então, eu vou pegar essa formulazinha aqui, do cosseno de A, eu vou, por exemplo, calcular quanto é que vale 1 mais cosseno e 1 menos cosseno, para ver se a gente consegue relacionar esse negócio aqui com essas formulazinhas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos lá. Como é que fica a expressão de 1 mais cosseno de A, né? Eu vou pegar essa expressão aqui do cosseno de A, vou somar 1, e como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 1 mais isso aqui, né? B2 mais c2 menos A2 dividido por 2bc, beleza? Vamos fazer o bom e velho MNC, né? Então, aqui embaixo vai ficar 2bc. Lá em cima vai ficar o quê? 2bc mais b2 mais c2 menos A2. Agora que começa a aula, presta atenção, cara. Quando você olha para esses três primeiros caras aqui, o que é isso, gente? B2 mais c2 mais 2bc. Isso é um produto notável. Isso é b mais c ao quadrado. Isso é b mais c ao quadrado. Só que agora apareceu b mais c ao quadrado menos A ao quadrado. É um outro produto notável. O quadrado é a diferença de quadrados. E como é que se manipula a diferença de quadrados? Você vai fazer o quê? Você vai fazer a soma pela diferença. Então, a soma vai ser b mais c mais A, que é a mesma coisa que A mais b mais c, pode ser? Que multiplica b mais c menos A. b mais c menos A. Tudo isso sobre 2bc. Agora, que entra a trigonometriazinha maneira. a mais b mais c é a soma dos lados de um triângulo. A gente chama isso de perímetro. E o perímetro a gente nota por que letrinha? A gente nota por 2p. Então, a mais b mais c, na verdade, é o quê? É 2p. É o perímetro de um triângulo. Agora, b mais c menos A não é o perímetro. Mas é quase. É quase, quase. Por quê? b mais c menos A, você pode escrever assim. b mais c mais A. menos 2A. Pode ser ou não pode? Porque A menos 2A dá menos A. A expressãozinha fica exatamente igual. Por que eu fiz isso, pessoal? O que é b mais c mais A? É a soma dos lados. É 2p. Então, isso aqui, na verdade, se reduz a 2p menos 2A. Esse cara tem 2, esse cara tem 2. A gente pode colocar dois fatores 2 em evidência. Vamos fazer isso? Então, fica assim. 2 que multiplica P, vezes 2 que multiplica P menos A. Porque colocou 2 em evidência, apareceu um P menos A ali. Tá bom? Sobre 2bc. Você pode cortar um 2 de K. Fica um 2 de K. E aí, cara, a expressão de 1 mais cosseno de A é exatamente igual a P, que multiplica 2 vezes P menos A sobre BC. Então, tem um 2 aqui na frente. P menos A sobre BC. Então, se 1 mais cosseno A é isso, olha para a expressão do cosseno de X sobre 2. Vai ser mais ou menos a raiz quadrada disso. Mas lembra, A é ângulo interno do triângulo. Se é ângulo interno, quando se divide ele pela metade, ele vira um ângulo cujos senos e cossenos são positivos. Então, se você pegar a raiz quadrada de 1 mais cosseno de A sobre 2, vai ser a raiz quadrada dessa expressãozinha dividida por 2. Portanto, vai ficar P vezes P menos A dividido por BC. E o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o cosseno da metade do ângulo A. É o cosseno de A sobre 2. Essa fórmula a gente conhece como sendo uma das fórmulas de Briggs. Fórmula de Briggs. Deixa eu escrever aqui. Fórmula de Briggs. É uma das fórmulas de Briggs. E, na verdade, ela não vale só para o ângulo A. Ela vale também para o ângulo B e também para o ângulo C. E como é que é o esquema aqui? O cosseno de A sobre 2 é a raiz de P vezes P menos A sobre BC. Em cima fica P vezes P menos o lado oposto a A, que nesse caso é o lado A, dividido por BC, que é o produto dos outros dois lados. Então, se, por exemplo, você quisesse o cosseno de B sobre 2, como é que você faria, sei lá, o cosseno de B sobre 2? Isso seria a raiz quadrada de quem? De P que multiplica P menos B, tudo isso sobre AC. P menos B porque é P menos o lado oposto ao ângulo B, dividido pelo produto dos dois outros lados. E o que seria o cosseno de C sobre 2? Seria a raiz quadrada de P vezes P menos C, dividido por AB. Tá, então essas outras duas fórmulas são também parte das fórmulas de Briggs. Olha lá. Tranquilo, gente? Na boa, tá? Então você pode, a partir de agora, encontrar o cosseno da metade dos ângulos internos de um triângulo utilizando essas fórmulas aqui, tá? Cosseno de A sobre 2, cosseno de B sobre 2, cosseno de C sobre 2. Tranquilo? Isso porque a gente fez o quê? A gente fez a expressão 1 mais cosseno. E se a gente fizesse a expressão de 1 menos cosseno? Vamos ver como é que ficaria? Vamos lá. Como é que ficaria 1 menos cosseno de A? Bom, 1 menos cosseno de A vai ser 1 menos isso aqui. Vai ficar B2 mais C2 menos A2, dividido por 2BC. Quando a gente fizer o bom e velho MMC, vai ficar 2BC aqui. Aí preste atenção. O menos menos A2 vai dar A2. A2. Vai aparecer menos B2, menos C2, mais 2BC, que é menos a expressão de B2 mais C2 menos 2BC, que é o produto inotável do quadrado da diferença. Então aparece aqui, ó, menos B menos C quadrado. Só fazendo MMC aqui, nada demais. E aí, de novo, pessoal, você tem um produto inotável, que é a diferença de quadrados. Como é que você manipula a diferença de quadrados? Você manipula fazendo o quê? 2BC está aqui. Em cima você vai ter a soma, portanto, A mais B menos C, A mais B menos C, que multiplica a diferença, que vai dar A menos B menos C, que é a mesma coisa que A mais C, menos B. Tá? Preste atenção. B mais C menos A é 2P menos 2A. Então o que seria A mais B menos C? Isso aqui seria, na verdade, ó, isso aqui seria o famoso 2P menos 2P menos 2C. Né? Só fazer A mais B mais C menos 2C. Mesma coisa. O que seria A mais C menos B, pessoal? A mais C menos B vai ser A mais C mais B menos 2B, que é a mesma coisa que 2P menos 2B. Então tá vendo que tem um 2 que você pode colocar em evidência nos dois termos? Então isso aqui seria o quê? Seria 4 vezes P menos C vezes P menos B sobre 2BC. Então você pode cortar um 2 daqui com 4 daqui, vai sobrar um 2. Então essa expressão é a expressão de quem, gente? É a expressão de 1 menos cosseno A. Se essa expressão de 1 menos cosseno A, olha pra formulazinha do seno de A sobre 2, do seno de X sobre 2. Aparece 1 menos cosseno sobre 2, raiz quadrada disso. Então, vamos escrever aqui. O que seria o seno de A sobre 2? Vai ser a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de A sobre 2. Portanto, isso aqui vai ser a raiz quadrada de quem, gente? Disso aqui, dividido por 2. O 2 vai embora. Sobra simplesmente P menos B P menos C sobre BC. Está aqui mais uma formulazinha de blitz. Olha lá. Então se o seno de A sobre 2 é P menos B P menos C sobre BC, repara que essa formulazinha só não tem A. Está vendo? É P menos B P menos C sobre BC. Então o que seria, por exemplo, o seno de B sobre 2? Vai ser raiz quadrada de P menos A P menos C sobre AC. Que é só você colocar as expressõezinhas que não tem B. E o que seria o seno de C sobre 2? Vai ser a raiz quadrada de quem? P menos A P menos B sobre AB. Então essas outras formulazinhas também fazem parte das fórmulas de Briggs. Está lá. Você pode falar assim Pô Sandro, mas como é que eu vou usar esse negócio aí, cara? Qual é a motivação para usar essa essa parada aí? Tem alguma motivação maneira para você usar esse negócio? Tem, eu vou te mostrar. Mas não nesse vídeo não. É só meu outro. Se você gostou desse vídeo deixe seu like, compartilha, comenta, faz o caramba. Vamos que vamos e me espera para o próximo vídeo que é sensacional. Valeu! Tchau!